E aí galera, salve salve pra galera do canal aí Queria desculpar a galera aí Faz uns dias já que eu não tô postando os vídeos aí Tá muito corrido aí Roubaram meu carro aí também O outro que trampava aí de vez em quando no Uber aí Estamos voltando aí devagar aí Trabalhando pra caramba aí Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui ó Tô apanhando a tampa traseira aí ó Pra encaixar esse frizz aqui ó Esse frizz que vai aqui ó Acompanha o vídeo aí galera Até mais E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.